Olha, a Prefeitura de Goiânia abre nesta terça-feira inscrição para matrículas do ensino fundamental. Camila Rodrigues vem ao vivo com a gente agora para tirar as dúvidas. Está com o secretário, né Camila, de Educação, Municipal de Educação aqui de Goiânia. Bom dia para você. Conta para a gente, traz as orientações, porque muitos pais já devem estar ali com papel e caneta na mão, né? Com certeza, Manu. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Goiás no ar. Daqui a pouco, às 8 horas da manhã, a Secretaria Municipal de Educação aqui de Goiânia abre então essas vagas para essa pré-matrícula. Estão sendo disponibilizadas mais de 25 mil vagas para o ensino fundamental e também para o EJA, para os alunos novatos. Como você disse, a gente está aqui com o secretário de Educação aqui de Goiânia, o Wellington de Bessa, que vai explicar para a gente qual é o procedimento, o que esse pai tem que fazer. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Essa pré-matrícula precisa ser feita pela internet, né? Dá o caminho aí para o nosso telespectador. Bom dia para você. Muito bom dia, exatamente. Basta o aluno ou o pai ingressar no site da Secretaria Municipal de Educação, por meio do site sme.goiania.gov.br. Dentro do site, se ele já tiver feito o cadastro, basta ele clicar no ícone E-matrícula. Se não, ele clica em cadastro antecipado, preenche todos os dados do Educando e após ele ingressa no ícone E-matrícula e ali ele faz a solicitação de vaga para aquela instituição que fica mais próxima de sua residência. Então, ele pode fazer essa escolha pela instituição, pelo nome dela ou fazer a busca também pelo bairro em que mora, pela região. Então, são mais de 25 mil novas vagas, somente por ensino fundamental e também, inclusive, aquelas novas instituições de tempo integral que nós teremos a partir do ano de 2022. São novas cinco instituições de tempo integral, totalizando um total de 40, com nova proposta pedagógica para toda a nossa rede, com a robótica que também estamos implantando, uniforme para toda a nossa rede. Então, são muitas novidades que os nossos alunos da educação municipal terão a partir do ano de 2022. Secretário, quem não tem acesso à internet, como que faz? Todo aquele que não tiver acesso à internet, ele pode buscar as nossas escolas ou as nossas coordenadorias regionais ou até mesmo a Secretaria Municipal de Educação, que todos os nossos servidores já estão orientados a auxiliar esse pai, a auxiliar esse aluno para ajudar nesse cadastro antecipado e na pré-matrícula também. Lembrando que, feita a pré-matrícula, basta o pai ou o aluno comparecer na instituição de ensino após com os documentos do Educando, CPF e o sertão de nascimento, CPF e comprovante de endereço dos pais. Tem prazo para ele fazer isso, para ele não perder essa vaga? Nós recomendamos que seja no prazo de três dias após essa pré-matrícula, mas até o início do semestre letivo, as escolas estão recebendo também esses documentos para a efetivação dessa matrícula. Agora já o semês, como é que é feito? A partir de quando essa pré-matrícula também está aberta para o semês? Na educação infantil, no caso do nosso Centro Municipal de Educação Infantil, o semês, as pré-matrículas começam a partir do dia 11 de janeiro. Então o pai também que tem interesse nessa vaga no CMEI, ele tem que ingressar no site da SMEF, fazer o cadastro antecipado do seu filho e a partir do dia 11 às 8 horas da manhã também, ele pode fazer essa solicitação de vagas. Lembrando que nas escolas não tem fila de espera. Hoje nós conseguimos atender toda a nossa comunidade escolar, então nas escolas o pai terá que fazer essa escolha de uma instituição. Não tendo vaga naquela que ele quer, ele tem que fazer na outra mais próxima. Quando as aulas começam? O nosso semestre eleitivo volta a partir do dia 17 de janeiro e as aulas retornam dia 19 de janeiro próximo. Isso para todo mundo? Para todos os alunos, tanto para a educação infantil, para o semês, quanto também para o ensino fundamental, as nossas escolas. A gente ainda vive a pandemia, como é que está sendo feita essa questão dos protocolos? Este ano, 2022, a Secretaria vai voltar 100% presencial, os protocolos vão ser mantidos, qual é a preocupação da Secretaria com relação a isso? A preocupação sanitária, ela permanece e nada foi alterado, inclusive os nossos protocolos de segurança para as nossas escolas. Então é uma preocupação que nós temos, a pandemia ainda não passou, ainda temos tido picos em diversas regiões, então é uma preocupação nossa. Mas dentro do nosso planejamento pedagógico e sanitário, hoje nós temos a segurança de garantir que nós retornaremos com 100% dos nossos alunos de maneira presencial, especialmente por conta das deficiências, das dificuldades tidas por esses alunos. Mas, caso haja necessidade, nós poderemos alterar esse planejamento. Mas hoje o nosso planejamento sanitário, ele garante que nós possamos voltar com 100% dos nossos alunos de maneira presencial. Essa liberdade que vocês tomaram de voltar 100% presencial, ela também parte por conta do sucesso que vocês tiveram no ano passado, depois do retorno em agosto, que não teve muitos casos, que vocês conseguiram perceber que era seguro voltar. Isso hoje traz segurança para a Secretaria voltar com todos os alunos presenciais? Sim, um dos fatores é exatamente esse monitoramento que foi feito no segundo semestre de 2021. Nós não tivemos nenhum caso de surto em escolas, casos mais severos. Isso nos deu essa possibilidade de dentro desse planejamento, e alinhado com a Secretaria Municipal de Saúde, possibilitar esse retorno de 100% presencial. E como eu disse anteriormente, os cuidados sanitários são os mesmos, ainda permanecem, e nós iremos monitorar essa situação também do retorno. É uma situação nova, mas caso haja necessidade, nós alteraremos esse planejamento. Nós temos que garantir o direito constitucional à educação, mas também o direito à saúde e à vida. Esse retorno presencial, ele também vem sob a justificativa da falta de aprendizagem, também da dificuldade de aprendizagem desse aluno que passou boa parte do tempo em casa, estudando de home office, estudando pela internet? Sem sombra de dúvidas. Nós tivemos aí um ano e meio de afastamento completo do aluno de sala de aula, com aulas somente via telepresencial. Muitos alunos não tinham acesso, não tiveram acesso a esse conteúdo, por falta de equipamentos, computadores, tablets, celulares. Então, diante dessa dificuldade, nós sabemos as perdas de aprendizagem que esses alunos tiveram. Inclusive, a Secretaria Municipal de Educação elaborou um plano pedagógico de recuperação, um programa chamado Aprender Sempre, e também um outro programa de alfabetização, que é o alfabetização em foco, que tem como objetivo especialmente tratar essas perdas de aprendizagem que nós tivemos nesses últimos dois anos de pandemia. Te agradeço muito pelas suas informações, pela sua participação. Então, só lembrando para o pessoal de casa, Manu, alunos novatos do ensino fundamental e também do EJA, hoje, a partir das 8 horas da manhã, entra no site para fazer essa pré-matrícula, que é o sme.goiania.gov.gov.br. Falei certinho? Exatamente. Isso mesmo, que já pode fazer essa pré-matrícula. Quem não fez o cadastro antecipado, pode fazer também esse cadastro antecipado por meio da internet. Não tem acesso à internet? Vá até uma unidade mais próxima da sua casa, que você também vai conseguir fazer direto da unidade. Para o CEMEIS, a partir do dia 11, então, de janeiro. Manu? É muito importante essa orientação. E eu ia perguntar, mas o secretário já se antecipou, que há a vaga para todos os alunos. Então, nenhum aluno vai ficar de fora, desde que, claro, os pais tenham essa disponibilidade de levar, mesmo que não consiga naquela unidade mais próxima. Então, por isso, você que não tem condição de levar seu filho em uma unidade mais distante, você tem que imediatamente fazer essa matrícula, entrar, procurar saber fazer esse cadastro para você conseguir a vaga ali pertinho. Se não, vai ter que deixar mais longe. Mas vaga tem para todo mundo e isso é muito bacana da gente saber.